Natal antecipado Zeni, aqui sua alegria chega antes. Milhares de ofertas para você entrar no clima de Natal. Olá amigos internautas do portal Iguatu.net, início de tarde desta quarta-feira, infelizmente com a notícia triste. Onde tivemos a morte por enforcamento aqui no bairro Jardim Oasis. Nós estamos falando aqui diretamente do bairro, estamos aqui com a equipe do Ronda do Quarteirão, o Soldado Clevão, junto também com o Soldado Souza e também representando aqui o Hospital Regional de Iguatu, o Josseli também que veio aqui e está presente. Soldado Clevão, obrigado pela entrevista, o que aconteceu há poucos instantes nessa localidade. Que rua é essa, Soldado? É a rua João Alves de Almeida. E o que aconteceu há poucos minutos, infelizmente? A gente foi acionado, né, comparecer na rua João Alves de Almeida aqui no Jardim Oasis, dando conta que o senhor tinha tentado suicídio, né, solicitando a viatura para tentar ajudar o mesmo, né, a tentar cortar a corda, mas a viatura chegou ao local e infelizmente o senhor, o Zé Alves da Silva já se encontrava sem vida. E no caso, o filho chegou aqui e tentou socorrer, mas infelizmente não houve tempo hábito. O filho dele chegou, ainda chegou a cortar a corda, né, mas infelizmente não teve como evitar. Muito bem, obrigado, Soldado Clevão, a gente está aqui então, a equipe chega também da Polícia Militar para acompanhar essa movimentação, infelizmente registrando aqui uma morte por suicídio no município de Iguatu. Reportagem de Alex Santana para o site iguatu.net, onde você tem mais informação para formar a sua opinião.